No Mid Journey é possível você pegar duas imagens e mesclá-las para ter um resultado diferente. Aqui no exemplo, ele pegou a posição de um personagem e misturou com a armadura do outro e também misturou as características dos dois personagens. Isso adianta muito você tirar aquela imagem que está na sua cabeça, usando referências e mesclando elas. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje aqui no Mundo Artificial. Prazer, eu sou o Igor e bora lá aprender isso aí. Certo, pra começar a gente vai fazer settings aqui, barra settings. A gente vai mexer nas configurações do Mid Journey. A gente vai deixar na versão 4, tá pessoal? Também a gente vai deixar nos estilos mais altos aqui e também vamos deixar o Remix Mode ligado. O que ele faz o Remix Mode? Ele, quando você clica aqui em variações, ele aparece o prompt pra você, em vez de ele criar automaticamente em cima do mesmo prompt que está, vai apenas, você vai poder colocar mais coisas no prompt pra criar variações a partir da imagem que você selecionou da variação, tá? Bem, como é que você mescla as duas imagens? Você simplesmente pega duas imagens aqui do seu computador, eu vou estar colocando aqui duas, você clica aqui no maisinho e enviar arquivos que vai aparecer a pastinha e você só simplesmente envia. Você está enviando aqui duas imagens, tá? De um monge aqui que eu peguei e também outra paisagem aqui pra eu dar vários exemplos. Esse aqui eu já testei, tá? Porque eu acho que eu imagino que já vai ter, tá bom? Então, simplesmente você envia aqui no Discord, que é a melhor maneira de você fazer isso, tá? E aí você pega e clica com o botão direito ou abre o navegador e clica no botão direito também e copia o link, tá? Você copia o link de um, da barra Imagine, coloca no prompt, tá? O link inteiro, dá uma barra de espaço, vai na outra imagem e pega, copia o link e vai lá separado, tá? Não deixa os links juntos, senão não dá certo. E coloca os dois links. Sem código, sem nada. É só pôr os dois links e dá Enter que a inteligência artificial vai mesclar as duas informações e te dá um resultado sensacional. E você pode fazer isso de outra maneira, apertando barra Blend. E aí vai aparecer esse código aqui, você clica nele e já vai aparecer no chat pra você enviar as duas imagens, tá certo? E vai dar no mesmo resultado, tá bom? Você pode fazer tanto dos duas maneiras. Se não tiver aparecendo isso aqui, geralmente é quando o bot no seu Discord não tá totalmente configurado. Dê todas as opções pra ele poder ser administrador do seu Discord, tá certo? Aqui, a gente teve aqui já duas imagens, quatro imagens, né? Como sempre. E ele fez aí um monge e um monte de neve. Literalmente, ele conseguiu fazer algo bem interessante que dá pra gente brincar. Então vamos pegar essas duas imagens. Você pode copiar exatamente as imagens como está aqui agora, porque o Midjourner ele pega e encurta os links pra você. Então você pode copiar direto do prompt. E aí você vem aqui, cola de novo o prompt, lembrando de deixar os dois links separados. Lembrando de deixar eles separados. Dá uma virgulazinha aqui. E aí vamos colocar mais configurações aqui pra ele poder fazer uma coisa melhor, né? Então, monge shaolin. Vamos dar um estilo aqui pra ele. Eu vou colocar o meu código HQ aqui. Pra quem não viu como é que faz atalhos de vários prompts, pra você não precisar ficar reescrevendo várias vezes várias coisas, eu vou deixar aqui o link pra você poder fazer isso, tá? Pra você aprender a criar prompts prontos só pra você dar tracinho, tracinho e o nome do prompt que você criou. No caso, eu criei o HQ e ele já vai trazer uma lista de prompts que eu deixei gravado nesse estilo. Olha como a gente teve um resultado muito bom, bem melhor do que o anterior, porque a gente deu a entender pra inteligência artificial o quê? Que ali era um monge shaolin e só disso ela já entendeu o restante. Eu não especifiquei que tinha uma montanha atrás dele, eu não especifiquei o que ele tava fazendo. Então, se você ajudar a inteligência artificial a entender o que você tá mandando ainda, você pode ter resultados bem melhores ainda. Do que simplesmente só mesclar as duas imagens, tá entendendo? Olha aqui, ó, muito interessante o nosso resultado, né? Dos dois monges shaolins aqui, olha, ficou bem interessante. Nossa, ficou muito legal e é um resultado bem interessante. Mas vamos mesclar outras coisas. Vou dar outros exemplos de vocês pra vocês entenderem como funciona. Eu recomendo vocês pegarem coisas bem escrachadas, coisas que são bem entendíveis na cultura pop. Então, por exemplo, eu peguei um shaolin e uma montanha com neve. Então ficou fácil da inteligência artificial entender. Então você pode pegar uma figura artística e misturar com outra coisa que é bem cultura pop. Eu vou dar um exemplo agora. Bem, eu tô enviando aqui duas imagens, Albert Einstein e também um elfo aleatório que eu achei na internet aqui pra usar de exemplo. Então a gente tem duas figuras aqui que são bem conhecidas e tipo, é impossível a Mid Journey não conhecer um elfo arqueiro e o Albert Einstein, certo? Então a gente vai misturar as duas imagens de novo como eu ensinei vocês. Então vocês dão barra imagine, copia o link de uma imagem, coloca, dá a barra de espaço, copia a imagem do outro, copia o link, dá enter pra gente ter a primeira noção e também ganhar os links encurtados ali por ela que fica muito mais simples pra gente utilizar. Olha só o que tá fazendo aqui. Ai meu Deus, não. Ficou muito bom. Tá, ficou engraçado, mas ficou bom. É isso que a gente queria. A gente queria um elfo Albert Einstein. A gente conseguiu um elfo Albert Einstein. E agora eu vou colocar aquele estilo de HQ nele. Primeiro eu vou pôr aqui, vou copiar as duas imagens, os dois links que a Mid Journey gerou pra mim mais facilmente. E agora eu vou adicionar aqui mais coisas. Eu vou colocar elfo, man e vou colocar o meu tracinho HQ. Só por eu ter colocado elfo, man e o meu tracinho HQ pode mudar alguma coisa do Albert Einstein. Mas vamos ver, né? Vamos ver se ela vai manter mesmo a cara do Albert Einstein. Porque é uma cara muito conhecida, então às vezes ela ainda vai se basear nisso. Então eu deixei claro que é um elfo e agora eu coloquei um estilo mais de HQ. Porque talvez venha uma coisa muito aleatória aí. Vamos testar. É na base do teste. Não é que ficou interessantíssimo? Olha isso. Ficou um elfo com o cabelo do Albert Einstein. Mas ele tem ali o jeito, né? Eles têm também a roupa, né? É bem parecida com a roupa que a gente mandou aqui o personagem. Ele tem essa roupa aqui, bem interessante. Ficou bem legal. Só que a gente não especificou algumas coisas. A gente pode melhorar, né? A gente pode colocar que é o Albert Einstein, literalmente. A gente pode ajudar a IA a entender que a cara que tá ali é o Albert Einstein e que tem destaque nisso. Então a gente vai copiar tudo que eu falei aqui. Eu só vou colocar o meu código HQ. Face Albert Einstein. Certo? Conseguimos aqui misturar e vamos ver no que vai dar agora. Eu estou com medo. Sendo bem sincero, estou com bastante medo do que pode dar. Nossa, ficou incrível. Olha só, pessoal. Olha que interessante. Nossa, todos ficaram muito foda. Que legal. Eu vou upar essa aqui, essa primeira aqui. Ficou muito interessante. Então tá vendo, gente? A gente consegue mesclar as duas ideias usando as duas imagens. E isso facilita a inteligência artificial a entender o que a gente tá falando. Então, com as duas referências, a gente consegue chegar muito mais longe no que a gente quer. Lembrando, você pode colocar infinitas imagens. Só que aí você sabe, né? O negócio vai ficar maluco ali. Você não vai conseguir, talvez, né? Você não vai conseguir ter um resultado. Mas se você trabalhar bastante ali no prompt, especificar muitas coisas, talvez você tenha algum resultado muito legal. Se você quiser ter resultados como esse, com imagens de pessoas, assim como a sua família, ou você mesmo, colocando e mesclando, talvez você não consiga, porque bate com aquela dica que eu falei pra vocês. Geralmente, o que acontece, a inteligência artificial, ela pega o que tem no banco de dados dela e o que ela foi treinada. Então a Mid Journey não tem a sua cara lá. Então ela vai buscar a pessoa mais parecida com você. Então a minha sugestão é buscar atores e atrizes que são parecidas com a pessoa que você quer copiar. E assim, que são famosos, claro, né? Que a Mid Journey deve conhecer. Você faz o teste, coloca aqui a imagem, coloca o nome dela e coloca o nome dela em versões diferentes, como eu fiz com o Albert Einstein. Falei pra ele ser um elfo, né? Então aí vai treinando, aí você vê. Ah, realmente parece. E ela parece um pouco comigo. Vou tentar fazer aqui e você vai mexendo, vai mesclando. Então, certo, vamos fazer mais duas misturas aleatórias aqui. Vamos pegar o Pelé, a Torre Eiffel. Vamos colocar aqui as duas imagens e vamos misturar isso aqui. Isso aqui vai ser bem mais complicado porque eu acho que pode dar ruim. Não gostei muito dessa imagem que eu peguei e não faz muito sentido o Pelé e a Torre Eiffel estar no mesmo lugar, mas ok. E aqui... Aqui teve o nosso resultado. Olha que engraçado ficou. Então a gente vai ajustar isso aqui. Vamos deixar o negócio da maneira correta. Vamos colocar Pelé Soccer. E vou colocar o estilo da HQ. Vamos ver o que acontece. Cá, ficou agora. Ficou maneiro. Olha só que interessante. Quase ele escreveu o Pelé aqui. Lembrando, o Mid Journey tem problemas com letras, né? Mas ficou bem interessante, ó. Esse aqui lembra até bastante o Pelé e esse aqui também. Ficou bem legal. Ficou bem maneiro. Ficou bem HQ mesmo, né? Então... Ah, lembrando. Por que dar essas posições, né? Porque basicamente no meu prompt de HQ, eu coloquei que ele tem o estilo herói. Tem muito do traço da pessoa que eu coloquei aqui, desse artista, né? Que um amigo meu recomendou. Eu gostei muito desse traço que tem no Mid Journey e estou usando. E aí coloquei Night Come Book Estilo, que meu amigo também estava utilizando. E achei bem interessante para utilizar aqui, né? Nas imagens como exemplos. E fica muito bom. Isso é coisa muito boa. É um estilo que eu gosto, né? Esse negócio meio dark. Então é algo que eu utilizo. Mas você pode utilizar várias coisas que são pop da cultura pop. E você pode ir mesclando elas para ter coisas originais. Porque se você fazer... Colocar sempre a mesma coisa igual os outros. E, por exemplo, é só copiar esse tutorial, por exemplo. Você nunca vai ter resultados diferentes e você não vai encontrar o seu estilo. E a ideia aqui é te ensinar para você encontrar o seu próprio estilo. E trazer resultados muito bons. Bem, aqui está os resultados na qualidade melhor. Olha como ficou incrível, né? Ele pegou aqui a imagem dessas pessoas que estão atrás do Pelé. Ele colocou aqui. Olha só que interessante, mano. É muito bom isso. Esse estilo é muito bom para você fazer várias coisas. Espero que eu tenha agregado aí o seu conhecimento e a sua vida, né? Espero que você use isso aí de uma maneira muito boa. Porque é muito boa essa ferramenta. E se você quiser aprender mais sobre ela, eu vou dar uma dica bem interessante aqui nesse vídeo. Tá certo? Aqui a gente vai aprender uma nova coisa que eu não ensinei ainda. Que é a Seeds, tá? A Seeds, você vai poder manter a mesma posição, a mesma imagem. Relembrar a mesma imagem do exato jeito que ela era. Tá certo?